Gente, a Petrobras anunciou uma nova alta no valor do diesel vendido nas distribuidoras. O aumento de 25 centavos passa a valer a partir de hoje, quarta-feira. Quem tem as informações pra gente sobre este assunto agora é a Giovanna Dalsaker. O preço do diesel nas refinarias será um reajuste de 25 centavos a partir desta quarta-feira. O anúncio foi feito pela Petrobras nesta terça-feira. Com a elevação de 8,9%, o valor passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro. A última alta no valor do diesel havia sido em julho deste ano. Com esse novo aumento, o preço pago pelos consumidores nas bombas correspondente à parcela da Petrobras aumenta R$ 0,22 e passa a ser, então, de R$ 2,70, segundo a estatal. Para os demais combustíveis, não foi informado reajuste de valores. O preço médio do óleo diesel nas bombas aqui de Mato Grosso do Sul é de R$ 4,64, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Em Campo Grande, os consumidores pagam, em média, R$ 4,55 no litro do óleo diesel. Já o valor médio da gasolina aqui no estado é de R$ 6,00 e na capital R$ 5,93.